Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador do Progressistas, Pabllo Pacheco, eleito na última eleição municipal com 2.375 votos. O vereador Pabllo Pacheco é um dos novatos que assumiram a partir de 1º de janeiro de 2021 uma cadeira aqui no Poder Legislativo. O Poder Legislativo teve uma renovação de mais de 50%. Vereador, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Matheus, e também a todos que estão assistindo a TV Câmara, a TV já consolidada aqui na cidade, agora em todas as plataformas, no YouTube, no Facebook e também já no tradicional canal 18.2 da NET. É um prazer estar aqui contigo e eu estou à disposição para a nossa conversa, para esclarecer a população, para o pessoal me conhecer um pouco mais. Então estou à disposição de todas as perguntas e o que a gente puder conversar para acrescentar para todo mundo. Muito bem. Eu queria começar, né, para o telespectador que nos acompanha, o senhor foi eleito com uma considerável votação, né, se não me engano, dos vereadores eleitos, o senhor foi o terceiro mais votado, eu acho que... O quarto mais votado. O quarto mais votado da eleição e dos eleitos, acho que o... Não, o quinto mais votado das eleições e o quarto mais votado. Mais votado. Mas ainda, com certeza, né, os... ainda pode ter várias pessoas que ainda precisam saber um pouco mais dos vereadores e conhecer um pouco mais. Por isso eu queria lhe perguntar, quem é o cidadão Pablo Pacheco? Qual é a sua profissão? O que o senhor faz, né, além da política partidária do parlamento municipal? Certo. Eu sou nascido e criado aqui em Santa Maria, né, tenho 29 anos. Eu falei ontem na sessão, primeira sessão representativa, eu sou o primeiro vereador nascido na década de 90. Isso é uma marca aqui no parlamento, a gente está começando, a juventude está começando a chegar mais cedo aqui na Câmara de Vereadores. E eu estudei no Colégio Santana, aqui em Santa Maria, e depois, posteriormente, estudei no Colégio Técnico Industrial. Eu trabalho, estava trabalhando na iniciativa privada como consultor de licitações e contratos administrativos. E foi esse conhecimento que eu tive dentro da iniciativa privada que me motivou, eu tive um contato também com a administração pública, que me motivou a vir aqui dar a minha contribuição, do meu conhecimento técnico. Eu, aqui em Santa Maria, eu participei durante a infância do movimento escoteiro, fui do grupo Piratinins, fica lá no bairro Itararé. E, posteriormente, eu adentrei também a uma organização, a maior organização de lideranças juvenis do mundo, que se chama a Ordem Nemolei, que é uma escola de lideranças patrocinada pela maçonaria, onde ali eu tive os primeiros contatos com as bandeiras que eu defendo, que é a bandeira da liberdade, do respeito, o conceito de virtudes que falta tanto na nossa sociedade, que a sociedade clama cada vez mais. E isso ajudou a formar meu caráter, a minha liderança, de maneira geral. E eu me motivei a entrar na política justamente por entender que o Parlamento de Santa Maria estava carente de alguém que seja um pouco mais técnico, para poder tratar de alguns assuntos que a gente sabe que o vereador é um pouco desacreditado, isso a nível nacional, a gente sabe que a Câmara de Vereadores é uma instituição desacreditada, infelizmente, junto com a STF. que saiu um ranking nesses tempos, mas a gente tem que voltar a resgatar essa credibilidade e isso se dá através de bons debates, se dá através de debates técnicos. O senhor acha que carece na política hoje um conhecimento técnico maior sobre a máquina pública, o orçamento? Com certeza, esse conhecimento não só meu, mas como na equipe também. A minha equipe é toda formada por pessoas com competência técnica para desempenhar suas funções. Isso eu acredito que não só o Parlamento Municipal, mas a política de maneira geral está carente e a população está cada vez mais próxima, hoje as redes sociais, as mídias estão cada vez mais dando espaço para a política, que é o que define a vida da população. O senhor também é acadêmico, né? Queria que o senhor falasse um pouco mais qual o curso que o senhor faz e qual a universidade. Isso, eu estou no último semestre do curso de administração na Universidade Federal de Santa Maria. A princípio concluo agora nesse primeiro semestre de 2021. E o que o senhor acha que, por exemplo, o senhor falou da questão técnica, né? Que isso lhe motivou a entrar na política. Em que medida o senhor acha que, por exemplo, essa graduação em administração, né? Que é uma administração também técnica, vai contribuir com o senhor aqui no Parlamento? É, a questão técnica se dá mais pela atividade profissional que eu desenvolvia. O curso de administração é um curso bem amplo, né? Então, tu pode... tem várias vertentes que tu pode seguir. E todos sabem que o curso de administração mais importante é o que tu faz durante a faculdade em relação a estágios, a trabalho, a emprego, do que o curso em si mesmo depois para o desenvolvimento profissional. Eu estava atuando nos últimos três anos, quatro anos na parte de licitações, né? Com contratos públicos. Então, isso me deu uma experiência que eu tive que... Eu sou bem autodidata. Eu tive que me desenvolver bastante na área de direito administrativo, direito civil, direito constitucional, a parte até de contabilidade. Eu tive que aprender bastante por conta. Então, a minha atividade profissional me deu essa competência técnica. A graduação, ela dá um suporte teórico, né? E eu pretendo agora, após terminar a graduação, fazer já uma pós-graduação que seria, a princípio, eu tenho a ideia de fazer em auditoria e controladoria. Vamos fazer um MBA nessa área. Vereador, o senhor falou, né? Sobre a questão técnica que o senhor julga ser uma carência. Mas, além da questão técnica, né? Até para o telespectador que nos acompanha. Qual a visão sobre a política do cidadão Pablo Pacheco, agora vereador, ocupando uma cadeira aqui? Como o senhor acha que deve ser a política? O que o senhor acha que está bem, que está correto, que é positivo? O que o senhor acha que é negativo na política atual brasileira? Eu vejo a principal característica que falta hoje na política é o respeito. Respeito aos pagadores de impostos. A classe política é desacreditada justamente por ter muitos privilégios. Eu gosto de comparar sempre a questão pública com a privada. A gente sabe que eu tenho um grande respeito e uma admiração por todo mundo que presta o serviço público, que faz parte do quadro, de alguma forma. Mas a gente também tem um balizador, porque quem paga o imposto é a iniciativa privada, é a população que faz para sustentar a máquina pública. Então, muitas vezes, a classe política não respeita. Isso não só política, nós temos também alguns pontos no judiciário também. Você tem alguns privilégios em altos cargos. Nós temos também os órgãos, o Ministério Público, o Tribunal de Contas. A gente vê que são práticas que não se enxergam dentro da iniciativa privada e que isso acaba desacreditando a política. Então, a gente tem que começar primeiro, respeitando o dinheiro dos pagadores de impostos. Um segundo ponto que nós podemos melhorar é a questão da transparência. Eu escutei diversas vezes durante a campanha, falar assim, mas o que você quer ser vereador? Porque vereador não faz nada. E aí eu conversava com alguns vereadores e eles falavam, não, mas eu fiz isso, fiz isso, aquilo. Enumeravam tudo o que fez. Eu falei, mas eu também não sabia disso daí. Então, qual o motivo disso aí? Faltava, de repente, uma transparência no mandato, a comunicação com a população. E eu pretendo fazer a comunicação. Muitas coisas aconteciam aqui na Câmara de Vereadores e a população ficava sabendo só após a aprovação de uma lei ou não participavam da discussão de maneira geral porque não tinham essa proximidade. Então, e também, claro, existem pontos positivos a serem citados, né? Eu enxergo um ponto positivo a proximidade da população agora nos últimos anos, a partir das últimas eleições. Isso está trazendo uma proximidade com... Todo mundo agora conhece o vereador. Antigamente não se sabiam quem eram os vereadores, né? Hoje em dia já se reconhecem na rua, já conversam, já cobram. Isso é uma coisa que está trazendo, inclusive, um maior cuidado, né? E o cuidado, ele inspira o respeito. Os ministros do STF, por exemplo, são muito mais conhecidos hoje do que eram há 15, 20 anos, né? Então, isso reflete um pouco também, né? Esse conhecimento da população com as pessoas que estão nas determinadas esferas, né? Vereador, nós conversávamos nos bastidores, né? Mas eu queria saber do senhor agora, né? Para o telespectador que nos acompanha. Como o senhor me falava que foi a primeira vez que concorreu que esperava se eleger, mas de repente não esperava fazer uma votação tão grande, né? Tão considerável assim, né? O senhor se elegeu com mais de 2.300 votos. Como é que está sendo esse primeiro contato aqui com o parlamento municipal? Ter participado da sessão preparatória, né? Depois da sessão da eleição da mesa diretora. O senhor também participou da primeira comissão representativa, né? Que é a comissão que funciona no período de recesso. E também o dia a dia aqui, esses primeiros dias no parlamento. Como é que tem sido esse contato, assim? É, tem uma experiência nova, né? Em relação às eleições. Claro, a gente nunca tem certeza, né? É que nem eu falei. Eu só comemorei depois que saiu o resultado. Mas a gente sabe que o meu partido, o Partido Progressista, ele é um partido tradicional aqui na cidade. Através dessas eleições, em relação à eleição anterior, nós dobramos a bancada. Na última eleição foram dois vereadores eleitos. Depois nós tivemos, acabou vindo o vereador, nosso atual presidente veio ao partido. Mas em termos de eleição nós dobramos a bancada, justamente por um trabalho que estava sendo feito dentro da estrutura partidária. E a gente sabe que a competição é dentro do partido, né? As vagas, as cadeiras do parlamento são dentro do próprio partido. Então, eu sempre afirmei, a minha campanha, ela teve um ponto de diferencial de várias, que foi a organização. Nós éramos uma equipe muito organizada, e com foco, com metas, que nem eu falei, a gente está trazendo as práticas e a iniciativa privada para dentro da campanha. Nós tínhamos métricas, nós tínhamos indicadores que estavam sendo monitorados desde a pré-campanha e que ao longo da campanha, no final, acabou me dando uma sensação de que daria certo, mas não deixamos de trabalhar. O nosso último dia de trabalho foi no 14 de novembro, véspera da eleição. Nós desmontamos o último equipamento às 21h57 da noite. Então, enquanto muita gente questionava ah, mas como é que tu fez essa quantidade de votos, eu resumo na palavra trabalho. Então, isso foi gratificante. Eu achei que eu faria menos votos do que eu fiz, mas foi uma surpresa boa. E eu acredito que seja fruto de uma campanha baseada com voluntários, com apoiadores, pessoas que acreditam nas ideias. Foi uma marca também, uma coisa que me deixa muito tranquilo, me deixa livre para poder trabalhar. É que eu não fiquei devendo favor para ninguém, não prometi cargo para ninguém. Isso a gente sabe, cada colega sabe como tratar dessa forma aí, mas eu tenho uma liberdade muito grande para poder trabalhar aqui na Câmara, sabendo que na campanha eu agi dessa forma. Quanto à questão das sessões aqui, que nós tivemos a depósse, a comissão representativa ontem, eu já acompanhava pela própria TV Câmara, já tinha vindo algumas vezes aqui no Parlamento também para poder acompanhar algumas sessões. e eu já esperava que seria dessa forma. Eu gosto sempre de estar participando, não gosto de ficar nos bastidores. Claro, a gente fica quando necessário, mas eu gosto de participar das articulações, de participar das conversas que decidem os rumos da Casa, os rumos do Parlamento. Então, sempre desde o final das eleições, eu sempre procurei participar nas conversas para a gente fechar o acordo da mesa diretora, depois das comissões aqui também. Então, eu já esperava ser dessa forma e está sendo uma experiência bem gratificante, está sendo perto do que eu esperava, mas cada dia a gente está aprendendo mais. Não está tendo nenhuma surpresa, já era o que o senhor esperava. É, as surpresas, elas são pontuais, elas são em relação a alguma coisa que a gente não esperava como era, mas nada que surpreenda muito. Claro, a gente sabe que vai ter surpresa, a política sempre tem disso daí. É dinâmica. É dinâmica, né? Mas, como eu sempre acompanhei, sempre gostei, até eu brinco, eu acompanho a política municipal há 20 anos, eu tenho 29, eu acompanho desde os meus 9 anos, né? Eu lembro quem foi candidato, eu lembro de quem concorreu, dos pleitos, como é que foram. A primeira campanha que eu participei foi em 1996, eu tinha 5 anos, eu participei com alguns colegas do colégio, eu participei de um comercial, de um candidato a prefeito, na época. Então, a gente... Eu sempre gostei da política, eu sempre estive envolvido, não partidariamente, mas envolvido como cidadão, participando, estando no mínimo informado, né? Na política com um espectro mais amplo, né? Sim, sim. O vereador, o senhor falava, né? Falou dessa ambientação, agora nesse início aqui, né? Do mandato. Também resgatou um pouco da questão da sua eleição, do planejamento, enfim, de como o senhor trabalhou para conseguir essa vaga, juntamente com os apoiadores da sua campanha. E eu me recordo que, eu acho que no programa eleitoral, se eu não estou enganado, eu vi uma manifestação sua, como a gente acompanhava os programas eleitorais, também as manifestações dos outros candidatos, sempre que possível, né? E o senhor defendia a questão da não reeleição, né? Que não devia se reeleger nenhum candidato, nem na Câmara, pelo que eu entendi, nem no poder executivo, né? Nos dois poderes, executivo e legislativo. O senhor, ideologicamente, é contra a reeleição? Aí foi um ponto, inclusive, eu fiz um... Bem importante essa tua pergunta, que eu fiz um vídeo explicando sobre isso, né? A ideia da não reeleição, que eu coloquei no meu material, eu coloquei a frase assim, não reeleja ninguém. Foi a frase que tinha alguns materiais meus, não eram todos. eu vou dar a minha opinião já pessoal sobre isso, eu sou a favor de uma reeleição para cada cargo. O executivo já é assim, mas o legislativo não. Não tem um regramento. Não tem um regramento. Então, se eu quiser ficar vinte e poucos anos aqui, se a população permitir, sim, mas eu acredito que isso estimula um carreirismo político. Várias pessoas, inclusive, que estavam concorrendo, vinham falar, não, mas tu não pode falar isso. Isso aí tu tá... Tu poderia falar de outra forma, falar da renovação, da renovação... Renovação já é batido. Qual é a frase de impacto que eu poderia chegar mais próximo disso aí? É para não reeleger ninguém. E aí eu sempre falei, se alguém já tinha mandato e tinha medo de não ser reeleger, é porque não fez um bom mandato, não é por uma frase minha que não seria reeleito. Inclusive, dentro de um vídeo que eu fiz explicando da mesma forma que eu tô fazendo agora, eu falei, se tu tem um candidato, falei pro cidadão, né, se tu tem um candidato e acredita que ele fez um bom mandato, vota nele. Caso tu não tenha ninguém que tenha feito um bom mandato, que tu considera que tenha feito um bom mandato, não reeleja ninguém. então, foi uma frase de impacto, foi justamente para trazer essa reflexão para a população e a própria... Claro, não posso, nem tenho essa ideia de que a renovação da Câmara cedeu por uma frase que eu coloquei, mas o sentimento da população e o nível de renovação que nós tínhamos no Parlamento agora nessa legislatura, demonstrou que o não reeleja ninguém ele tá chegando cada vez mais forte, né. Pois é, eu queria já aproveitar e lhe fazer essa pergunta. A que o senhor atribui isso, né, dos 21 vereadores, 13, se eu tô calculando bem, 13, são novos, ou como o senhor a primeira vez que está ocupando uma cadeira no Parlamento, que é a grande maioria desses novos, ou vereadores que já estiveram aqui, não estavam na última legislatura e retornaram. Mas, né, no geral é uma renovação de 13 candidatos, 13 vereadores novos, né, que não estavam na última legislatura que acabaram se elegendo. A que o senhor atribui isso? A sociedade, ela tá querendo uma mudança, ela quer uma renovação, ou foi uma questão pontual? A que o senhor atribui isso, não analisando somente o espectro de Santa Maria, mas, de repente, um espectro mais amplo, assim? Eu acompanho a política nacional, estadual, né, então, isso aí é uma tendência, pelo que a gente tá percebendo. Que nem eu disse, hoje em dia a população tá cada vez mais conseguindo acompanhar os mandatos. Então, existem muitos parlamentares e também chefes de poder executivo que não conseguem mostrar o resultado e quem não consegue mostrar o resultado das duas, ou tá sendo, falhando na sua comunicação ou não tá fazendo nada. Isso a população consegue enxergar cada vez mais. Então, o nível de renovação foi justamente isso. Nós tivemos alguns vereadores da outra legislatura que concorreram a cargos no executivo, né, isso já deu já uma, de pronto, já daria uma renovação. Já seriam inicialmente cinco vagas. Isso, seriam cinco vagas, né, mas foi corroborada justamente com a complementação dos outros oito, isso, foram treze, né, dos outros oito em relação à renovação. E justamente o clamor é que nem muita gente fala assim, bom, se o político não for bom, aposente ele nessa eleição. Muitas frases, né, e aí que eu até brincava com quem vinha falar comigo, ficava chateado com essa frase, não reelege ninguém, eu falei, é só acompanhar as redes sociais que existem várias frases de maneira mais velada, mas que davam o mesmo recado, né. Então, que nem eu disse, é um sentimento que a população tem e é um sentimento meu, se eu não fosse candidato não ia reeleger ninguém aqui em Santa Maria nessas eleições. Vereador, o que a população de Santa Maria pode esperar do vereador Pablo Pacheco? Quais serão as temáticas prioritárias que o senhor pretende trabalhar nessa legislatura nesses quatro anos? É, um ponto que eu prezo bastante é a questão da desburocratização, a questão da revisão legal, existem muitas leis que entravam o desenvolvimento da cidade, que poderiam ter sido revisadas ou revogadas ou consolidadas, isso é uma atuação importante que nós vamos ter aqui no parlamento. A fiscalização no poder executivo justamente por eu ter experiência nessa parte de contratos administrativos, contratos públicos, vai ser um grande mote do meu mandato, inclusive eu peço para toda a população que se souberem de alguma irregularidade ou algum problema, alguma falha dentro dos contratos, tanto aqui da casa quanto do executivo, eu peço que entre em contato através das minhas redes sociais para trazer a informação que a gente vai atrás, nós vamos buscar, nós vamos fiscalizar, que é o papel principal do vereador, a gente sabe que o vereador tem amplos poderes que foram colocados pela Constituição Federal, poderiam ser menos, eu defendo um menor poder para os políticos e mais poder para a população, é uma das ideias que eu tenho, mas já que é assim, nós temos que cumpri-las as missões e temos que dar esse retorno para a população. As minhas bandeiras de liberdade são bem claras também, a questão da geração do emprego, geração de renda, acredito também que Santa Maria tem uma aptidão apesar de não, de muita gente achar que não, muita gente ser contra, eu acho que Santa Maria tem uma aptidão para a industrialização, dentro da indústria nós temos a maior cadeia de empregos que nós podemos ter, daí tu abrange todas as áreas de uma empresa tradicional mais a parte da produção, então se, em relação a retorno de imposto a nível estadual e nível federal, é um baita retorno para os cofres da cidade, então são várias coisas que eu vou defender ao longo do mandato. O senhor já tem um projeto específico assim, olha, pretendo aí daqui a um mês, dois meses, três meses, elaborar um projeto com essa temática, o senhor já tem um projeto específico ou ainda está mais nas temáticas assim que o senhor pretende? É, eu tinha uma proposta de campanha, a única lei que eu tinha colocado como proposta de campanha que se chamava a lei de incentivo ao emprego, que ela é uma adaptação da lei de liberdade econômica federal para a realidade de Santa Maria. Nós tivemos agora essa lei, ela foi apresentada pelo Poder Executivo, então não há necessidade de eu fazer essa apresentação de novo e eu vou contribuir com as emendas, né, dentro das comissões ali nós vamos contribuir com as emendas para que o projeto ele seja cada vez melhor. Mas existem outros projetos em questão da revisão legal, é bem importante questão da... E aí o que eu digo que uma característica até de políticos liberais que não é a criação de novas leis, mas sim revogar leis que estejam atrapalhando a vida da população de maneira geral. O senhor se considera ideologicamente um liberal? Sim. Vereador, o senhor falou que sempre mesmo nesse início procurou participar ativamente da construção da eleição da mesa diretora, que o senhor gosta de ter um protagonismo, de participar. Também na eleição da mesa diretora já depois da eleição que elegeu o vereador Coronel Vargas como novo presidente do Parlamento Municipal, foi, entre outras pautas, definido a composição das novas comissões permanentes. Hoje o Parlamento tem seis comissões permanentes e o senhor vai integrar duas, a Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, popularmente conhecida como CCJ. O senhor vai ter a companhia do vereador Alexandre Vargas, Juliano Soares, Ricardo Blatts, do vereador Tobias Calil, Antônio Oliveira, Marina Caligaro e Pablo Ricardo Pedroso. Então essa é a composição da CCJ a qual o senhor participa. E o senhor também vai integrar a Comissão de Orçamento e Finanças. E o senhor vai ter a companhia de mais quatro vereadores, o vereador Manuel Bádico, Werner Rempel, Ricardo Blatts e a sua companheira de partido, Roberta Leitão. São duas comissões, todas as comissões têm a sua importância, mas essas comissões são bem importantes, tratam da constitucionalidade das matérias, a CCJ e da questão orçamentária. O que o senhor espera aí? Como é que o senhor vê a sua atuação? Como o senhor quer atuar nessas comissões para contribuir com o município? Eu adentrei essas comissões justamente por eu acreditar que sejam as mais importantes da casa. Elas têm uma importância, a CCJ, como tu disse, essa questão da constitucionalidade da matéria para saber se essa lei ela pode ir adiante ou não e através das relatorias do voto a gente vai conseguir dar essa a nossa posição, trazer visões diferentes. É que nem eu disse assim, aqui nós estamos, nós legislamos, né? Infelizmente, hoje muitas vezes a gente enxerga o STF querendo legislar, e aqui é a hora da gente ver a importância da lei na CCJ, nós vamos ver se ela pode ir adiante e na Comissão de Orçamento e Finanças eu também julgo de extrema importância para saber o impacto financeiro de cada lei. Eu falo e falei durante a campanha e vou repetir várias vezes aqui, nós temos que ver as leis não pelas suas intenções, mas sim pelas suas consequências. e uma das consequências que a gente sabe, como dizia o Milton Friedman, não existe almoço grátis. Então, toda lei que tu criar, ela tem grandes chances de ter um impacto financeiro. E na Comissão de Orçamento e Finanças nós vamos fazer essa análise, vamos cobrar o Executivo quando faltar alguma questão de justificativa do impacto financeiro e vai ser e a austeridade no momento principalmente de crise econômica é algo que é no mínimo necessário. O senhor, nós falávamos nos bastidores antes de iniciar a entrevista, o senhor vai ser o líder da oposição. Como é que o senhor pretende atuar enquanto líder da oposição? Que oposição o senhor vai fazer ao governo? A gente sabe que a eleição foi uma eleição acirrada, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. O candidato que o senhor apoiava, o ex-vice-prefeito Sérgio Serquim acabou não se elegendo. Como o senhor pretende fazer oposição ao governo e atuar como líder da oposição? A oposição ela vai ser uma oposição consciente. Então, todos os projetos que forem bons para a cidade vão ter total meu apoio e o apoio do bloco da oposição. Então, o líder da oposição ele tem um papel fundamental em fazer os contrapontos. A gente sabe inclusive na segunda-feira o prefeito Jorge Pozzobon esteve aqui na Câmara e eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele mesmo admitiu que nem todos os projetos são perfeitos. Então, o líder da oposição ele tem um papel fundamental de achar os problemas que temos dentro dos projetos, os problemas que nós estamos enfrentando na cidade e destacar isso dentro do parlamento para que o executivo abra os olhos e aí vem também a questão do papel de fiscal do vereador. Então, vai ser uma oposição consciente o que for bom para a cidade vai ter meu total apoio o apoio do bloco de oposição agora o que não for bom para a cidade ele vai encontrar com muito respeito sempre um posicionamento firme e também principalmente racional sem aquela questão de oposição por oposição sem envolver questões ideológicas mas sim questões pontuais dos problemas que podem vir a chegar ao parlamento. Vereador, infelizmente nós somos limitados pelo tempo poderíamos seguir nessa nossa conversa por bem mais tempo mas antes de encerrar o programa eu queria que o senhor dissesse para a população o número do seu gabinete o telefone demais canais contatos que a população pode acessar o seu gabinete e seu mandato. Certo, primeiro já agradecer o convite e a participação no programa o meu gabinete é o número 5 no segundo andar aqui da Câmara então eu aguardo a visita de todos então precisa bater para entrar é só chegar agora no momento de pandemia nós temos que ver como é que está a questão das bandeiras durante a bandeira laranja nós podemos receber uma pessoa por vez então quero convidar toda a população a também acessar minhas redes sociais no Facebook tem minha página Pablo Pacheco e no Instagram é Pablo Pacheco SM lá também tem os contatos do meu WhatsApp do gabinete e venham aqui na Câmara participem sejam protagonistas nessa legislatura e cobrem os vereadores principalmente tá certo vereador mais uma vez muito obrigado viu sucesso aí na sua legislatura também gostaríamos de agradecer a você por ter nos acompanhado até esse momento e agradecer toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído de forma coletiva muito obrigado e até o próximo retrato público e até o próximo